Para os amantes das séries clássicas da Nick, vem aí um especial com os programas que ainda estão na sua lembrança, mesmo que não façam mais parte da programação. Nick Clássico 20 Anos é só entrar no mundo Nick e escolher entre os 16 programas que estão na competição. Os mais votados vão fazer parte dos maiores clássicos de todos os tempos. A votação começa em junho e os vencedores vão ser exibidos em todas as quintas de julho no especial Nick Clássico 20 Anos. Você pode conferir essa programação especial na quinta dia 6. O que é isso?